E a linha, mais uma vez, foi expulsa aí para a gente. É, assim, são dois assuntos que convergem para a mesma situação, né? Do Abel e do Danilo. São dois profissionais novos para a função. O Abel é novo para o treinador, 43 anos, 44. E é óbvio que se tem uma coisa que o Abel precisa evoluir, é nessa questão fora do campo ali, né? Porque, e não é só ele, isso reflete em tudo, né? A comissão dele, esses tempos, estavam os três pendurados, né? Estavam o Abel e os dois auxiliares pendurados, o Vitor Castanheira. Então, assim, e o João Martins. É uma coisa que eu até acho que o clube e o próprio Abel devem ter consciência de que é uma dificuldade que o Abel tem de manter essa tranquilidade, essa postura. Porque, assim, reclamar, xingar, ser expulso, tomar cartão, faz parte. Isso vai acontecer porque nós somos seres humanos e vivemos sob uma pressão constante. Agora, o Abel, às vezes, ele passa do limite, né? Como passou em relação ao auxiliar. E nem só como auxiliar, mas como pessoa, né? Sim. Eu acho que passou... É o Bruno Bosquilha o auxiliar. É, passou do limite. E o Danilo... Assim...